E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Ori and the Blind Forest A Treadvania sensacional aí para Xbox Computador, futuramente aí para Nintendo Switch Hoje vamos jogar mais uma parte No último vídeo a gente recuperou A luz, algo assim, uma das luzes Que tinham sido roubadas aí E hoje a gente vai naquela área ali que está acesa Vamos lá É uma área que é um baita de um desafio E hoje a gente vai fazer só ela e nada mais Que é bem complicado É um desafio equivalente Não vou falar que é igual o caminho da dor ali no Hollow Knight Mas talvez o Palácio Branco A gente ativa Com a esfera que a gente obteve E vamos lá Vai ser um grande desacerto hoje Árvore de Guinzo Guinço As facas Água de nivel já passa por esta árvore Agora ela está podre e seca por dentro Para restaurar o fluxo precisamos achar o coração da árvore de Guinzo Tudo bem, a gente já começa Fazendo uma escalada tem portais E a gente vai abusar desses portais Acho que ao longo aí da gameplay nossa A gente já chegou a usar alguma coisa semelhante Eu recomendo sempre ficar de olho nas bolinhas azuis E ir salvando conforme eu faço uma parte muito complexa Aqui a gente tem esses u... uriços Eles não são... a gente não consegue matar eles Com as nossas bolinhas Talvez mais pra frente a gente consiga Mas... a gente está fazendo um gameplay paralelo Para conhecer melhor o jogo E até agora nada, viu Muito bem A gente está com um upgrade que nos permite Atacar dois altos ao mesmo tempo Eu não sei onde isso aqui vai Talvez não seja o momento Vamos dar uma olhadinha pra cá Vou explorar tudo Vou explorar tudo como bom O metrô de banha É sempre bom Quanto mais explora, mais forte você fica E mais fácil fica o jogo Por muito pouco Isso aqui é uma área um pouco mais complicada Vamos fazer o nosso primeiro save A gente já tomou o primeiro desacerto Tomamos um bom dano Agora Como faz? Ah, já sei Aqui a gente vai usar os troncos de árvore Para desviar o projeto Olha lá que legal Já joga aqui que a gente vai ter que usar de mão Quebrar o outro Outra parte Um jogo bonito Isso está me agradando bastante Só que é assim Apesar de tudo É complicado Superar Nossa série principal All Night Por mais bonito que seja Mais um save Eu acho que a gente vai ter que tentar um chefe Eu acho que a gente vai ter que tentar um chefe Eu acho que a gente vai tentar um chefe Não chega a ser um desafio muito grande não Estou pensando mais uma vez em portais Opa! Ele cai muito rápido A gente tem essa neura de salvar toda hora Tem que segurar o espaço para ele ir mais alto Feito, aberto o portal Muito bem, agora a gente vai pegar uma skill bastante útil Eu ouço gritos de desespero de dentro desta árvore ancestral Reen era ágil, corria pelo ar, ouço a voz e a sabedoria que ele partilhava Isso aqui vai dar uma dinâmica totalmente diferente para o jogo Tem uma mobilidade incrível agora, olha só que legal Sempre que a gente tiver perto de lanternas e projéteis A gente vai conseguir se arremessar no ar Mesmo até alguns inimigos tem esse skill Eu acho que o principal Opa! Toma! Não tem problema Outra coisa muito legal É que é possível Redirecionar o projétil inimigo Então por exemplo aqui, olha Para jogar ele para baixo e quebrar A árvore Ou a árvore já está Toda arrebentada A gente vai salvar por aqui mesmo Vamos subir Aqui também é uma parte interessante A gente vai para o lado A gente vai para o lado E usa os portais para transportar Ah minha nossa Transportar O projétil para outra situação Lá vem o projétil, lá vem o projétil Um pouco quebrado Um pouco quebrado Vamos pegar mais uma bolinha E agora? Ah, olha só que legal Tem outro tentáculo Tem outro tentáculo daqueles A gente vai usar Um projétil extremamente explosivo dele Para se arremessar Bom, né? Bom, né? Não está conseguindo o efeito desejável Não estamos conseguindo o efeito desejável Deu ruim, né? Conseguimos! O que tem para cá? Uma célula de energia! Uma célula de energia a mais! Agora já estamos com 6, dá para abrir praticamente todas as portas que a gente viu até aqui então. Aqui uma pequena demonstração do que é possível ser feito. Vamos salvar. Perfeito, peguei mais... Quatro mais fragmentos, né? Não sei porque me lembra a máscara. Não consigo entender o por de Deus. E agora a coisa vai ficar mais complicada. Tem que derrotar ele usando os próprios projéteis dele. E aqui a gente vai encontrar o primeiro save robusto da área. Save de verdade, não esses que a gente fica fabricando. E o bom é que ele aumenta o nosso HP, né? Preenche o nosso HP. E a gente já vai chegar aqui na segunda fase dessa área. Onde tem este núcleo, tudo infectado. O coração da árvore de Ginzo já protegeu dos elementos da água, mas agora está corrompido e surge o decadente. E aí está cheio de espinho. Precisamos ajudá-los a curá-los e remover o poderão dos dois lados. Ele está um pouco difícil, né? Nossa! Essa dificuldadezinha, parece. A gente vem aqui pela primeira para a direita, para fazer a purificação. Inicialmente, eu acho legal explorar a área inteira e derrotar todos os inimigos. Na minha opinião. São só esses dois inimigos, não são muitos inimigos. E a gente vai redire... Ah não, tem mais um. A minha nossa! Tem mais um ali. São os três inimigos dessa área. Vamos ter essa aqui e vamos começar a brincadeira. A gente vai usando aí as estruturas para redirecionar o projétil. Por isso que tem que limpar a área antes, senão fica complicado. Não requer muita agilidade isso aqui. Ela não precisa ficar preocupada. E a gente faz aí a purificação de uma das áreas. Recomendo salvar. E a gente vai para a próxima área. a gente vai viver embora pode conseguir algum tempo para participar. Não esp VA呂 tá até pra esqueceri que o que eles vão fazer. Amém para a próxima área! Usar... a gente não tem sessão. Você tem muito bem a respeito? A gente vai duplicar de forma que eles ajudam. magníficamente aquela luz elas... eu despeito. A gente vai dar uma das políticas. E o lado esquerdo é bem mais simples, mas bem mais simples mesmo. A gente foi pelo mais difícil primeiro. Tudo bem? Purificado, vamos escutar o sign. Agora podemos restaurar o elemento das águas. Agora que ele está reaceso, temos mais dois faltantes. BOOM! Olha que legal! Começa a encher de água. E essa água, apesar de a gente ser da mesma natureza, é pura, né? Nossa senhora! Posso não mudar o fato de que a gente foi do elemento. A gente tem que irá para o nome do local. E a gente tem que irá para o nome do local. Se você quiser ir ao local. E se não preste a uma mesma coisa. Quando você irá para a área, ela vai estar lá para a área. E aí é o tipo de estudo nos estão rapidamente importantes. Vamos lá. Vamos para o local. Vamos para o local. É muito intenso mesmo. Deu certo, apesar de dar tudo errado, deu tudo certo. Muito bem, acho que está no finalzinho. Feito! Esse final é meio tenso. É bem intenso mesmo. Agora tem um pouquinho de historinha. Olha aí a corujona. É aquele grande vilã desse jogo. Me acordar daí porque a gente restaurou a luz. Olha o tamanho dela para a gente não pressionar. Olha o tamanho do meio dela. Não está jogando, só historinha. Definitivamente é um jogo bem bonito. Ela vai engolir o Ori. Era a luz que ela odiava. Uma luz como a nossa. Mas a bondade de Ori salvaria a criança mais uma vez. Olha lá, o primeiro chefe. Ficou bonzinho, olha. Salvou a gente das águas. O Ori, achei que tinha perdido você para as garras de ódio de Kuro. Mas Gul o salvou, tirando-o de um destino incerto. Veja isso! Com a árvore de Guinsoo restaurada, as águas de Nebel estão limpas. Mas não temos tempo a perder. Precisamos apressar. O próximo é o elemento dos ventos nas profundezas das ruínas abandonadas. Dentro da floresta de Neblina há uma chave que abrirá seus portões. Muito bem. Na teoria, está feito. Na prática, não. Tem coisas aqui ainda a serem exploradas e importantes. E como ela falou, a água foi purificada e agora a gente pode mergulhar. Antes era tudo venenoso. Só de encostar a gente já perdia HP. O Ori tem uma barrinha de oxigênio. Mas tem meio apertado o tempo. Mas dá para ser feito aí tranquilamente toda essa parte aquática. Eu não tenho certeza se é obrigatório. Acho que é, viu? Acho que é obrigatório. Bom, fica assim. A gente vai parando por aqui. Foi um belo desafio. Gostou? Deixe um like. Se inscreva no canal. Dane de nossos vídeos. A gente está fazendo Ori and the Blood Forest. E também fazemos muitos outros Metroidvanias multiplataformas. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Amizade.